E aí, rapaziada, voltando aqui, né? Vamos iniciar o vídeo aqui, né? Tô saindo da casa do Jaro, em... Pia Sabu Sul, né? Tô aqui na 101 Sul Vai, espia, doido pra dar uma esticada. Vai, vai, bota pra andar. Tô com estou. E aí, rapaziada, né? Já tá? Tô com gente! E aí? Eita, ficou, ficou Eita O Jário disse, bora pra nós dar uma esticada Quando eu, já ficou a distância Eita, rapaz, é bom demais, viu Encontrar com essa turma, resenhar um pouco Bater um papo E tem coisa melhor não Tô indo pra Viçosa agora De boa, graças a Deus Né Só agradecer o Jário, agradecer a Dona Michele Agradecer É, o Ranufo, né, que veio com a esposa dele Teve lá em casa esse final de semana, no sábado E agradecer também Michel e Paula, né E agora meter marcha Com a graça do seu Deus Todo-Poderoso A gente pega a estrada, né De volta, de boa E vamos lá, vamos lá Deus abençoe a todos vocês aí, viu É, rapaziada Estamos voltando aqui, né O Jairo da Fez Vem seguindo a gente até aqui Até Penedo, né Estou gravando, viu Oxê, eu que agradeço, meu amigo A sua recepção Outro dia a gente dá mal os bigoles Viu Que Deus abençoe, hein Ciúmida O miojinho O miojinho O miojinho O miojinho Quando eu disse Bora Ficou Eita, vamos lá, rapaziada Daqui a pouco a gente volta É, rapaz Jairo é uma pessoa Maravilhosa, viu Jairo é uma pessoa maravilhosa Despedi dele ali Os meninos já adiantaram aqui, né E aí eu Coloquei Deus na vida dele, né Encomendei ele a Deus lá Ele é uma pessoa boa, né Agradecer demais a amizade desse cara E agora eu vou seguir Rumo Penedo Penedo já é aqui praticamente, né E depois daqui São Sebastião Aí em São Sebastião O Ranufo vai pegar a BR-101, né Que ele não vai voltar pro Viçosa Pra depois ir pra Maceió Ele vai seguir Sentido Maceió, né E eu Vou acompanhar Michel até Arapiraca, né Em Arapiraca Michel fica De lá ele Vai ficar na casa dele Eu vou seguir pra Viçosa, né São umas 100KM De Arapiraca pra Viçosa Espero que a bateria dure, né Mas vamos lá Olha ali a placa Penedo É, rapaziada Nós estamos Na L-101 Sul, né Olha o tamanho Dos quebra-mola Que tem aqui, rapaziada Olha aqui A estrada tá horrível Olha mesmo O tamanho desse quebra-mola Olha É doido, velho Estamos nos aproximando De São Sebastião, né Do Trevo Da BR-101 Na BR-101 O vanufo vai pegar Direita, né Sentido Maceió E E eu vou acompanhar Michel até Arapiraca, né Arapiraca Michel fica E eu vou seguir Direto pra Viçosa Agora A pouco Ele no GPS Tem uns 130KM Ainda Pra poder Chegar na minha casa Pense Num trecho Ruim O asfalto velho Fica carrasquento Muito remendo Muito buraco Quebra-mola Você já viu o tamanho, né Ave Maria Olha o tamanho Do neném aqui Olha Olha pra isso Imagine, hein Ave Maria A igrejinha aqui Bora Vamos embora Ô Meus amigos Eu vou me despedir De Ranufo aqui, viu Estamos chegando aqui Em São Sebastião O viaduto da BR-101 A esquerda aqui São Paulo Rio Né A direita Pernambuco Maceió Né E aí Eu vou me despedir De Ranufo aqui Ranufo vai seguir aqui Pra ele não ter que ir Por Viçosa Pra depois pegar De Viçosa Pra Maceió Sabe E aí Eu vou me despedir Dele aqui Ele e Simone Duas pessoas de bem Vixi Maria Olha eles aí Desculpa os abusos Esse final de semana Desculpa os abusos Esse final de semana Eu apareço sim Mês que vem Eu chego lá Preparo-me hoje Preparo-me hoje Ei Michel Michel Vou lá meu irmão Eita não é caminho Vai Tô com o exemplo Viu Quando chegar em casa Deu alô Cheguei Viu Beleza Valeu Olha aí Agora eu vou acompanhar Michel até Arapiraca De lá Viçosa Bora Fé em Deus Valeu Valeu Eita rapaziada Bora Agora eu vou acompanhar A michi até Arapiraca Agora Agora é nós É Meus amigos Acabamos Acabamos de chegar Em Arapiraca Olha A motoqueira Botando a gente No bolso ali Agora Deixa ela passar Na faixa dupla O problema é dela Ela e quem quiser Lá na frente Eu volto Rapaziada Que tal O negócio tá sério Aqui É Tô chegando Aqui perto Da Da casa De Michel Da entrada Da casa De Michel Vou me despedir Dele aqui Na beira Da estrada Mesmo E Vou meter Marcha Pra Viçosa É Só agradecer a ele A esposa Pela companhia Eita Dá uma paradinha Aqui Conversar um pouquinho Com ele Resenhar Me despedir E meter Marcha Pra Viçosa Vou encerrar Esse primeiro vídeo Esse primeiro vídeo Da volta Aqui né Rapaziada Saindo de Pia Sabu Sul Chegando Aqui na casa De 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 Michel E depois Eu vou fazer Vou ver se tem Memória Ainda no cartão De memória Tô com cartão De 16 gigas E Pouca Bateria Pra isso Despedir Dessa figura Aqui né É Daqui Eu vou seguir Viagem daqui Senão Eu vou fazer Que nem naquele Dia De noite Chegar em casa De noite Mais uma Mais uma Valeu Obrigado Dona Paula Valeu Acompanhei de vocês Aí De a beira da estrada Esse é o Michel Deus abençoe Valeu Até o próximo vídeo Rapaziada Até o próximo vídeo